Maior hater da Hail Mary O surfista Prateado Esse filme existe Caralho Caralho Ah, mas nem era efeito de velocidade Exatamente, né Efeito de fogo ali Eu ouvi o Chris Rock Falando da minha mulher Daqui a 3 km Que que você falou da minha mulher, porra Alguém falou da minha mulher aqui Heroes, caralho Esse cara aqui Mano, esse cara aqui Esse cara aqui Calma Esse cara aqui Esse cara aqui Que tá segurando o papel Ele é o CEO Da Morbius Entertainment Ele é o CEO Da developer do Walter Wilds E aí E aí E aí Obrigado.